Música Nós mulheres, nós somos muitos guerreiros, batalhadoras, né? Nós somos uma mulher disposta para trabalhar, não tem... A gente faz tudo na vida. É saber enfrentar com dignidade todos os obstáculos da vida. Ser uma mulher não da China, pra mim, é ser uma mulher arrantada, né? Claro. Ser uma mulher de força, ser uma mulher de garra. Ser uma mulher nordestina, pra mim, é ser forte. Apesar de todos os preconceitos sofridos, todas as adversidades da vida, é continuar, talvez ser vida, é não esmolecer. Preparar a vida com um sorriso longostro. Mulher nordestina, pra mim, é força. A mulher nordestina tem várias vertentes. Ela é menina, ela é mulher, ela é recatada, ela é ousada. Acima de tudo, nós somos mulheres de fé. Somos guerreiras, nós enfrentamos, batalhamos, somos determinadas. Eu represento a mulher nordestina, e você? Música 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 Legenda Adriana Zanotto